Eu quero ouvir Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todos esses sons que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todos esses sons que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você A filha do Fabiano Menotti Dupla com César Menotti e Fabiano Arrasou cantando Marília Mendonça em Barreto E viralizou nas redes sociais Muitas pessoas foram à loucura Com essa linda homenagem Da filha do Fabiano Viralizou esse lindo vídeo Deixa aqui embaixo o que você achou Aquele super like E corre aqui também no canal Pra conferir os nossos outros vídeos A gente posta toda hora E todo momento esse vídeo novo Então fique ligadinhos Se inscreva e corre para conferir Os nossos outros vídeos Tchau Tchau Tchau